Jairson Ribeiro já está chegando com o conteúdo completo para, é claro, você está muito bem informado. Agora a gente vai para o município de Moaná, onde a Polícia Militar tem trabalhado no combate direto à criminalidade. Mais informações você vai ter agora. Após levantamento de inteligência realizado pela 20ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição tomou conhecimento que um homem identificado como Davidson Ferreira Pinheiro, vulgo Pato Roco, de 29 anos, estaria foragido da Justiça. Segundo informações da Polícia, Pato Roco estaria no município de Moaná, mesmo estando em prisão domiciliar na cidade de Ananideua, o que de acordo com a Polícia configura evasão do sistema penitenciário. O acusado já possui diversas passagens pela delegacia pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Após a identificação da localidade onde o foragido estava, os militares de serviço começaram as diligências atrás do meliante, vindo a encontrá-lo na estrada Pedro Ferreira, na zona urbana de Moaná. Após busca pessoal, o mesmo foi encaminhado à delegacia local para as devidas providências. Parabéns à Polícia Militar do município de Moaná, que tem feito um grande trabalho garantindo a tranquilidade da população, fazendo esse monitoramento direto para, é claro, descobrir quem são os criminosos foragidos do sistema penitenciário. A gente tem mostrado também bastante atuação dos militares relacionados à situação do combate ao tráfico de drogas, também no município, e a gente dando uma resposta direta a toda a população com isso, com um brilhante trabalho que vem sendo realizado aqui na região. Um abraço especial para todos os policiais, bem como o comando lá da Polícia Militar do município de Moaná, pelo trabalho que vem conseguindo realizar. Agora, a gente começa a trazer as primeiras informações da programação do Sírio 2022. Já está tendo aí uma avaliação, inclusive, sobre a presença de público nessa programação deste ano. Vamos conferir as informações. Os organizadores de uma das maiores manifestações religiosas do país anunciaram que vai haver público presencial neste ano, a exemplo de como acontecia antes da pandemia do novo coronavírus. Nós estamos trabalhando para a realização de toda a nossa agenda. É uma agenda extensa, é uma agenda que compreende muitos eventos, não somente em outubro, no mês de outubro, mas ao longo de todo o ano. É isso que a gente está trabalhando para realizá-las de forma tradicional e que Deus nos permita realizá-las dessa forma. O site tem uma informação atualizada da nossa programação oficial do Sírio. O que vai acontecer neste ano de programação Sírio 2022? Além disso, você também consegue informações de outros Sírios. Em 2022, o evento deve acontecer no dia 9 de outubro. E é claro que a Record TV vai fazer uma cobertura especial para você estar informado de toda a programação, os detalhes, bem como acompanhar, né? Muitos brevences, marajoaras vão fazer parte da programação do Sírio e a gente precisa dar destaque para tudo isso. Afinal, é uma festa religiosa super importante e a gente destaca aqui dentro da nossa programação. Agora, a gente vai trazer informações a respeito de um trabalho de combate a tráfico de drogas no município de Melgaço. A população de Melgaço que nos acompanha tem informação aí do seu município a partir de agora. Após levantamento de inteligência realizado pela 20ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição tomou conhecimento que um homem identificado como Davidson Ferreira Pinheiro Bom, minha produção, meu operador de VT, meu operador de VT dormiu no ponto. Tá ok? Vamos acordar a comemoração do aniversário do Josias? Vamos lá? A gente tem a matéria, essa aí é a matéria de Moaná, produção. Por favor, volta pra gente. E aí, já posicionou a matéria lá de Melgaço? Tudo ok? Pra gente já trazer informações a respeito dessa situação do trabalho da Polícia Militar lá no município de Melgaço, dessa ação de combate ao tráfico de drogas. Afinal, é um trabalho que a Polícia Militar vem intensificando, vem trabalhando pra garantir a tranquilidade da população no combate direto ao tráfico de drogas e, consequentemente, fazer com que outros crimes sejam evitados. Porque é através do tráfico que a gente acaba tendo outros crimes, outras situações que são envolvidas diretamente a essa situação. Minha produção, por favor. Tá, sim. A minha produção ainda tá recuperando essa matéria de Melgaço. Vamos trazer agora informações sobre a situação de combate também ou de violência contra idosos. É uma situação que a gente precisa trazer à tona e discutir junto à comunidade até mesmo uma rede de proteção aos idosos. Vamos conferir. Os casos de maus tratos a idosos vêm sendo frequentes. Em Abaitetuba, a Polícia Civil resgatou um casal de idosos que estava sendo mantido em carcere privado. Os acusados do crime são os próprios filhos. As vítimas foram encaminhadas para o hospital do município, mas o senhor, de 83 anos, não resistiu ao grave quadro de desnutrição. Em Marituba, região metropolitana, um idoso com Alzheimer vive sozinho. Vizinhos fizeram contato com a família do senhor, de 68 anos, mas ele continua sem assistência nenhuma. Ele já chegou bastante machucado em casa, né? Ele já se perdeu por três vezes. Quem veio deixar ele aqui foi uma assistente social de Santa Isabel e alguns guardas. No ano passado, foram 890 denúncias e 285 ocorrências registradas na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. Apesar desses números, as estatísticas podem não refletir a realidade. Muitos casos não são repassados para a polícia porque em crimes deste tipo, na maioria das vezes, a violência é praticada por pessoas que convivem com as vítimas. Infelizmente, na maioria dos casos que nós atendemos na delegacia, os autores destes delitos são familiares ou pessoas próximas, cuidadores. Então, é uma situação bastante grave, né? Que tem que ser apurada com uma certa cautela também. E, infelizmente, esses crimes sempre estão atrelados também a outro que é mais grave, que é o desvio de proventos. Pelo Estatuto do Idoso, pôr em risco a vida ou saúde de idosos é crime com pena prevista de até um ano de prisão, podendo ser agravada em casos que resultem na morte da vítima. Para garantir a integridade e os cuidados adequados, a Justiça também pode, por curatela, nomear outra pessoa para se tornar responsável pelo idoso. Por isso, é importante que situações de maus tratos e violência sejam denunciadas. As pessoas que residem no entorno é que normalmente percebem a situação e podem fazer a denúncia nos canais do 190, o 181, o Disque 100, que tem a abrangência nacional, e o nosso aplicativo Yara, que é o número 981159181. Olha só, é claro que é um tema muito importante, a gente precisa discutir, chamar o poder público também para evitar esse tipo de situação, e é claro, a consciência, né? Boa parte dessa violação dos direitos aos idosos é cometido por pessoas próximas da família. Precisa sim discutir esse assunto e achar mecanismos para a proteção dos nossos idosos, os que muitos já colaboraram para o crescimento da nossa sociedade. Agora a gente vai para o município de Portel, porque lá um acidente aconteceu. O trabalhador caiu de uma obra cerca de 9 metros de altura. As informações você vai ter com o nosso repórter, Raílson Ribeiro, a partir de agora. O acidente foi identificada como Miguel Alves Machado, de 44 anos. Nos vídeos feitos minutos após a queda, é possível ver o operário no chão, cercado por homens da Guarda Municipal e dezenas de curiosos. Olha, o cara caiu dali de cima. Caiu de cima, bem embaixo. Lá de cima o cara caiu. Pegou choque, caiu de cima no chão. É possível ver também que algumas pessoas se aproximam da vítima. Socorristas do serviço de atendimento móvel de urgência chegaram alguns minutos após o acidente e fizeram os primeiros socorros e conduziram Miguel para o Hospital Municipal de Portel. O acidente aconteceu no final da manhã de ontem. De acordo com informações, Miguel se preparava para encerrar o expediente quando teria encostado em um fio da rede elétrica de energia e caído do terceiro andar do prédio em construção. Ainda segundo informações, o dono do prédio em construção, onde Miguel trabalhava, está dando toda a assistência necessária ao trabalhador. Até o fechamento dessa matéria, não tivemos resposta sobre o estado de saúde de Miguel. Nossa, e a gente espera, é claro, que ele se recupere. E com isso, gerar um alerta, né? Um alerta também a todos os trabalhadores, aqueles que de forma direta ou indireta têm essa missão de trabalhar nesse tipo de obras. Boa parte delas são bastante próximas à rede elétrica. Isso também prejudica muito. E é claro que a gente vai aqui prestar a nossa solidariedade e apoio. Agora a gente vai falar de um projeto que trabalha a recuperação, ou seja, a estabilidade de novo de um animal muito importante na região amazônica, inclusive presente em vários rios aqui da região do Marajó, que é o peixe boi. A gente vai trazer informações agora. No centro de reabilitação do Zoonama, os mamíferos estão divididos em piscinas artificiais conforme as fases de tratamento. Atualmente, 29 peixes boi recebem acompanhamento 24 horas por uma equipe especializada, composta por biólogos, veterinários e tratadores. O peixe boi, mesmo protegido por lei, ele ainda continua sendo caçado. Ele continua sendo vítima do processo conhecido como emalhe, que pode ser intencional e pode ser acidental. Desde 2008, o Zoonama é o único local no Pará que realiza trabalhos de reintrodução de filhotes órfãos de peixe boi. Em 13 anos, o zoológico já salvou mais de 90 mamíferos feridos na região. A mais nova moradora chegou ao centro de reabilitação no final do mês de janeiro desse ano. A fêmea foi encontrada na comunidade Piracauera de Cima, às margens do rio Amazonas, por comunitários enrolada em uma rede de pesca. A pequena está em uma piscina separada e é monitorada com maior frequência. O projeto peixe boi conta ainda com apoio de uma segunda base localizada na comunidade Garapé do Costa, sendo a terceira fase do tratamento para a reintrodução dos animais ao habitat natural. Feita de forma intensa, frequente, para atingir um grande objetivo maior, que é fazer a soltura, a devolução ao ambiente, que na verdade é o local que ele nunca deveria ter saído. O peixe boi de água doce é exclusivo da bacia amazônica e está ameaçado de extinção. Com a prática ilegal da caça aos mamíferos, os filhotes ficam mórfãos e a deriva nos rios e lagos. E quando são encontrados, já chegam ao zoológico desidratados e apresentando problemas de saúde. A maioria chega magros, ou com ferimentos, ou com problema digestivo, ou com problema respiratório. Por isso que o processo de recuperação, ele é lento e ele é feito de forma criteriosa. Daí a importância da equipe técnica multidisciplinar que hoje o Zoonama dispõe. Vou comer boi. Olha só, parabéns aí. É claro que iniciativas como essa são muito boas. A caça predatória é bastante comum aqui na região do Marajó. A gente tem de alguma forma também preservar a natureza e garantir a sustentabilidade ambiental aqui na nossa região. E ações como essa são bem-vindas. Agora a gente vai mudar de assunto. Vamos para o município de Melgaço, porque afinal lá também as autoridades estão trabalhando para retirar de circulação material entorpecente. As informações você vai ter agora. Militares do município de Melgaço, no arquipélago do Marajó, prenderam três homens sobre acusação de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. As prisões foram realizadas na orla da cidade e na invasão Projeto de Deus. Os acusados são Diogo Gomes dos Santos, conhecido como Pisca, Odenilson dos Santos Moraes, vulgo Bebe Água e Lucas Moraes da Silva, o Ratão. Segundo o relatório policial, a guarnição chegou até os suspeitos após receber diversas denúncias anônimas de moradores da localidade, o qual informavam que na orla da cidade era um ponto principal de venda de entorpecentes. Durante a revista pessoal, a guarnição encontrou com Odenilson três poções de oxi. Já Pisca, que estava na companhia de Odenilson, foi quem informou aos policiais que Ratão seria o distribuidor das drogas. Os policiais foram até o bairro Projeto de Deus e encontraram Ratão em casa com 20 papelotes de oxi. Os três foram presos em flagrantes e encaminhados para a delegacia de polícia civil, junto com 135 gramas de oxi e R$ 45,00 em dinheiro que foram apreendidos. Tá certo, parabéns a todas as autoridades. Mandar um abraço especial para todos os funcionários da Guarda Municipal do município de Melgaço, que também tem feito um grande trabalho para garantir a segurança da população. Hoje, sexta-feira, muito obrigado pela sua audiência, meus parabéns especial hoje para o município de Bagre, que hoje está completando seus 60 anos de emancipação política. Mais tarde tem uma programação mais que especial lá no município de Bagre, e a equipe da Marajou TV também vai acompanhar toda essa programação em comemoração ao aniversário de Bagre. Daqui a pouquinho a gente está chegando por lá para, na segunda-feira, trazer muita informação para você sair de casa sobre essa noite mais que especial e também várias ações que estão acontecendo lá no município. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia. Na segunda-feira a gente volta, se Deus quiser, para deixar você muito bem informado. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto